Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sainte! Aí vai dizer roda cultural! Porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sainte! Aí, explica só, ó. Aí, ó, me explica uma coisa, não sei se você tá confuando Ou acho que nesse mar de rap você tem um fogo nesse oceano E se bater de frente, mano, eu sou soberano Como tu só ganha duas batalhas em dois anos Aí, com esforço, tranquilo, eu vou fazendo freestyle e eu não vacilo Aí, meu mano, olha só que sem caô Eu conquistei, não escondi o que eu conquistou Ah, é que você se embola, por isso, passa a bola Pra fazer freestyle e rola, você pega que eu faço gol E quando você se embola, melhor voltar pra escola Que afronta-se na tua cara e cultivo e já acabou Aí, eu fiz gol, mas agora eu não tô vendo É nessa levada que eu sigo aqui desenvolvendo Porque, meu mano, eu rimo aqui e não deixo falha Se faz, pô, legal, mas pô, não ganha batalha Ah, cala com a boca, é o artefato Eu não falo em batalha Com a mãe que falhou em trabalho de parto Enquanto eu conhecia É que você vem graxia MC Doug, no nariz tem microcerfalia Aí, meu mano, olha só, não vim acompanhar Minha mãe já dormiu na porta de igreja e só ainda vem querer falar da minha mãe Porra, comigo quando eu é pequeno, então tem o seu respeito Por isso que eu faço brincaria agora que eu chego aqui sem pedro 6 Eu falo mesmo, não gostou, menor, vai tomar no teu cu Que eu vou rimando pra caralho, representa Bebangu Se se tenta bater de frente, é batalha de sangue São Gonçalo e Bangu, menor, é 4-4 pro tanque Aí, é isso mesmo, olha só Mas tá tranquilo, eu vou chegando e eu não deixo aqui o D.O. Mas olha só, meu mano, não me atura Verdade, você fala mesmo o que quiser, mas a plateia tá vendo a postura Ô, mentira, mentira Mentirado, mano, mentirado Batou outro pitch, cara Já foi, agora, bora Usaram outra batalha Aí, que Deus Eu vou ficar na batalha Eu vou tirar ele daí, eu sou com o DJ Eu vou ficar na batalha O que que tem, mano? Tá apresentando e botando o pitch Aí, eu vou ficar na batalha Aí, maldade, tem que ser um DJ Aí, meu mano, eu sigo aqui no talento Pode acabar de acordar, mas seu rap é sonorinho Hoje o meu freestyle vai ter esse amargo É uma pantufa, mas na tua cara fofinha faz um estrago Aí, então vem que o pouco mal me dá um estrago A tua cara, meu mano, o que é isso? Parece um raio Aí, falou de estrago, você é idiota Falaram de sutileiro e achava Você surgiu arrombando portas Aí, meu mano, olha só A rima é em brasa E hoje eu vou roubar a porra da tua cara É duas vezes, maluco A bruta é 44 Tu é 48, que é duas vezes, viado Aí, rec, você não manda de improvisado Você tenta bater de frente, mano, igual um retardado Aí, você vem rimar, agora você é foito Você fala de número, minha rima na tua cara É um trinque eleito Aí, se você não manda aqui Não prospere E você vai queimar 50 graus de velho Cala tua boca, freestyle, você não estenda É 38, minha palavra no like é M70 Aí, se a make rap, você sabe que não cuida É MC sem conteúdo Falha no mosteno Eu invoco até a mitologia Troncolão E eu chego te matando com as rimas No pique de H-Dragão Aí, se eu não me dava Eu rimo nesse baile Não importa no detalhe Se a cross fora, se é freestyle Cala tua boca, que joga uma camada de ozones Que me dá de mato estilo Dante No rei dos demônios Aí, você tem que entender muito de freestyle Muito de poesia Pra chegar lá numa referência Ou até uma pedra de estilo Aí, falou de Dante Olha só você cai Falou de Dante E esse devil hoje, my cry Aí, aí, eu quero só não proceder Sinceramente, sorry pra você Só que agora, mano Olha como você se ferra Sinceramente, eu te mato E você não tá pronto nessa atmosfera Eu boto a tua cara na terra Pode vir Dante, Zeus ou qualquer um Que eu me torne o deus da guerra Barulho para quem gostou mais da rima do MC Quiluche Barulho para quem gostou mais da rima do MC Quiluche Vamos votar a galera que tá presente Por favor, não é cobrar muito Barulho para quem gostou mais da rima do MC Quiluche Barulho para quem gostou mais da rima do MC Quiluche MBC Quiluche